Você terminou comigo, tá chorando Que a água pra surta é o meu amor E se eu te contar que a água acabou O resto deve ter essa o meu amor E de coincidência, oh, os seus unidos são só Por que que a gente não se amar? Tem um outro e dá um ó Não sei que você quer desistir, mas tem uma pessoa melhor Antes de desistir, amor, tenta o meu com favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu, não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Só que te, 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 amor Tenta o meu com favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu, não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Por que a gente não se amar, um no outro e dar um nó E se que você quer desistir, vai ter um ótão melhor Antes de desistir do amor, tentar o meu por favor Se não servir, você joga fora, vai embora e diz que não deu, não deu Mas antes, prova um beijo meu Se diz, desistir do amor, tentar o meu por favor Se não servir, você joga fora, vai embora e diz que não deu, não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Não vai, não vai, não vai, não vai Chama as novinhas no WhatsApp, o bagulho fica bom E lá no camarote, vou fazer chuvei chandão Banho de piscina, pra nós ficar sussurro E pra rodar a cena, exagerei no chuan-chu e os meninos Perguntando o que esse cara faz, ele tá tipo jantemoso Balança, mas não cai, e lá no camarote Eu dou o que elas gostam, se a cena fica pesada Nós joga no Mickey Mouse Vem, vem, vem que hoje tem Vem beber na minha mesa que ninguém é de ninguém Vem, vem, já tô ficando louco Nós bebo a noite inteira e tu não bota a mão no bolso Vem, vem, vem que hoje tem Vem beber na minha mesa que ninguém é de ninguém Vem, vem, já tô ficando louco Nós bebo a noite inteira e tu não bota a mão no bolso Chama as novinhas, analisar tudo o bagulho e fica bom E lá no camarote vou fazer chuvei xandom Banho de piscina pra nós ficar fuzum E pra roubar a cena exagerei no chuan chuan E os menino perguntando pra o que esse cara faz Ele tá tipo, não temoso, balança mas não cai E lá no camarote eu tô com as costas A cena fica pesada, nós joga no big off Vem, vem, vem que hoje tem Vem beber na minha mesa que ninguém é de ninguém Vem, vem, já tô ficando louco Nós bebe a noite inteira e tu não bota a mão no bolso Vem, vem, vem que hoje tem Vem, vem beber na minha mesa que ninguém é de ninguém Vem, vem, já tô ficando louco Nós bebe a noite inteira e tu não bota a mão no bolso Vem, vem, vem que hoje tem Vem beber na minha mesa que ninguém é de ninguém Vem, vem, já tô ficando louco Nós bebe a noite inteira e tu não bota a mão no bolso Vem, vem, vem que hoje tem Vem beber na minha mesa que ninguém é de ninguém Vem, vem, já tô ficando louco Nós bebe a noite inteira e tu não bota a mão no bolso Daquele jeito, do nosso jeito Jog play ao vivo Respeita a majestade Vem, 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 já tô ficando louco O sol aí Vem, 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 já tô ficando louco Ou fica amor, por favor não me deixe Ou fica junto que comigo me amarrou O teu sabor, o teu cheiro me atrai Ou só não presta quando você diz que vai embora Vou me bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor em mim O teu sabor, o teu corpo me atrai Ou só não presta quando você diz que vai embora Oh rapaz, chama no suíço Eita Vem comigo assim Alô barraco, sonorização Vem comigo assim ó Camor, por favor não me deixe Ou fica junto que comigo me amarrou O teu sabor, o teu cheiro me atrai Ou só não presta quando você diz que vai embora Vou me bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor em mim Ou só não presta quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, solte o corpo É bom demais ter você comigo, amor em mim O teu cheiro, o teu amor me atrai Ou só não presta quando você diz que vai embora Alemão do forró Sucesso hein Do nosso jeito, daquele jeito Jovei o hit do forró Uh! Vem comigo assim Eu vou ao vivo Bora balançar, bora, bora balançar Abre o som do porta-mala, bota a gata pra dançar Desce mais um anse e veja que o bicho vai pegar Desce mais um anse e veja que o bicho vai pegar Sai da frente rapaz, sai da frente rapaz Quando o joplay toca todo mundo vai atrás Ou quando o joplay toca todo mundo vai atrás Fiquei sabendo que a galera endoidou Quando a guitarra chora todo mundo grita Um abraço a galera da madruga Alô, João, galera de Bom Jesus Goiás Ou abre a sonda, porta, mala, bota a gata pra dançar Desce mais um, você veja que o bicho vai pegar Ou desce mais um, você veja que o bicho vai pegar Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Quando o showplay toca, todo mundo vai atrás Ou quando o showplay toca, todo mundo vai atrás Abre, 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 abre Abre, 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 abre que é sucesso, papai Fiquei sabendo que a galera engoidou Quando o Joplay toca todo mundo grita Sucesso, hein? Vem comigo, sim Vai sentando, vai sentando, vai sentando E canta, vai mexe com o mundo Vai sentando, vai mexe com o mundo Vai sentando, vai quicando Vai sentando, mexe com o mundo Vai sentando, vai quicando Vai sentando, mexe com o mundo Já chegou a sexta-feira O brother liga o paredão Liga o CD do jogo E as meninas vai quicando na frente do paredão Vai sentando, vai quicando Vai sentando, mexe com o mundo Vai sentando, vai quicando Vai sentando, vai quicando Mexe com o mundo Mexe com, mexe com, mexe com o mundo Mexe com, mexe com, mexe com o mundo Já chegou as esta-feira, o brother liga o paredão Liga o CD do jogo, e as meninas vai quicando na frente do paredão Vai sentando, vai quicando, vai jogando Vai sentando, vai quicando, vai jogando Vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai quicando Vai jogando, vai jogando Vai mexe com o bumbum Vai quicando, vai mexe com o bumbum Ei tchau, sucesso hein Na frente do paredão e as meninas vai quicando Rebalando Sofoniador Tchau, sucesso hein Tchau, sucesso hein Tchau, sucesso hein Tchau, sucesso hein Tchau, sucesso hein